Música Os assados tem acontecido mais nos bairros periféricos Há necessidade de cooperação conjunta por parte da comunidade Mas o que tem que ser assistido é que amém E agora família, com um novo horário 18 horas entramos pontualmente em sua casa É possível viver de música, mas a pessoa não pode se enquadrar só na música Não perca, este domingo todos os caminhos vão dar ao seu programa Isto é show Este programa é patrocinado por a Empeza Já troquei a mola que estava de verde Empeza, facilita a tua vida Música Música